Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo do Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Carmecânico Simulator 2018 pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje nós vamos aqui iniciar os nossos serviços no nosso Chevrolet Caprice, lindo e bonito demais, mano, o bicho tá só o oco da taboca, tizão, se liga. Eita, manos, manos, vocês pediram e hoje finalmente a gente vai começar a trampar no menino, beleza? Então, mano, metona de 3 mil likes daquele modelo, cês tá ligado? Então, mano, já lascou o like? Beleza. A Navosa tá aqui. Hoje, manos, a gente vai fazer uma paradinha diferente. Vocês falaram que podia fazer a nova votação do novo xodó da oficina, né? Que, agora, vou pedir vocês pra escolher. Qual vai ser o novo xodó da oficina? Vai ser o Satsuma Motor V12, W12, né? Ou o nosso Skyline Bagunceira, beleza? Qual dos dois? Deixa nos comentários aí qual vai ser a votação pro novo xodó. O novo xodó da oficina, eu vou explicar pra vocês como que funciona. É o carro que fica mais tempo na oficina, tá ligado? E tá ligado que o xodózinho era ele, né? Agora vai ser quem? Vai ser quem? Eu vou abrir a votação, tá ligado? Pra ver quem vai ficar mais tempo. Mano, no último vídeo, a gente terminou o nosso GTR. E vocês reclamaram muito desse para-choque aqui, tá ligado? Então, mano, eu vou tirar esse para-choque e vou colocar um outro aqui, tá ligado? Vou colocar outro para-choque aqui. Vocês falaram muito do para-choque, mano. Não quero saber desse para-choque aí, não. Para-choque feio pra porra. Não sei o que, não me xingaram demais. Então, mano, a gente vai aqui na loja e eu vou comprar outro para-choque pra ele, beleza? Antes da gente começar a futucar o caprice. Vou colocar aqui R34. Vou colocar um para-choque. Deixa eu ver aqui. Mano, vou ver esse aqui. Esse aqui eu acho que fica da hora, né? Vamos dar uma olhada nesse para-choque, mano. É o para-choque traseiro. É o para-choque traseiro. Ó. Faltou só eu colocar a cor, né, galera? Vou colocar a cor depois. Depois eu coloco a cor. Eu troquei o para-choque. Vocês falaram do para-choque. Me xingaram. O para-choque difusou feio, mano. Eu não sei o quê. Me xingaram eu todo, mano. Beleza. Já tá funcionando. Tá beleza? Vamos então agora futucar o nosso caprice, mano. O caprice tá muito feio, mano. Tá judiado, hein, mano. Você é louco. Olha, se liga como é que o bicho tá. Nossa, vou ter que arrumar um jeito. Tô pensando o que eu vou fazer nesse carro primeiro, mano. Todo mundo ficou preocupado, mano, se eu ia tirar a férias, tá ligado? E eu falei, calma, galera. É só um sustinho, tá ligado? Daquele modelo. Não vou tirar a férias, não. Pode ficar despreocupados. Então, mano, vamos começar a arrancar a lataria toda dele aqui. E essa lataria aqui eu acho que não vinga mais, não, hein. Deixa eu ver se essa parte da frente aqui não sai. Beleza. Farol aqui já não tem mais nada. Mano, eu acho que não tem muita coisa pra arrancar nesse carro aqui, não, né? O carro já tá todo destruído. Todo estragado, tá ligado? Todo vacalhado. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o que mais tem pra tirar, mano. Deve ter algumas coisas, mas pouco, pouco, pouco mesmo. Quase nada, tá ligado, tiozão? Vamos ver aqui. Mano, é. Eu vou dar uma desmontada aqui daquele modelo, colocar aquela musicona chavosa pra vocês aí e já volto, hein. Tamo junto. Mano, eu vou dar uma desmontada aqui. Mas 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 eu vou dar uma desmontada aqui. É, galera. A gente desmontou ele aqui até bem rápido, né? Vamos descer aqui o seis caneco. E o seis caneco aqui, mano, a gente vai precisar dar um talento nele, né? Eu já tô percebendo que esse seis canequinho aqui... Ó, carburado. Hã, moleque? O seis caneco aqui vai ficar show de bola. Se liga, borboleta de admissão. Mano, esse seis caneco aqui vai dar o que falar, hein, velho? Olha. Eu bem que podia comprar ele todo inteiro, né, mano? Arrumar um jeito de comprar ele inteiro novo de fábrica. Nossa, olha. Vai dar um trampo esse seis canequinho, hein? Ó. Que louco. Capricizinho, mano. Eu acho que... Que vai ser show. Deixa eu tirar essas varetinhas daqui. Então eu vou ter que tirar os balancinhos. Mano, eu vou desmontar esse motor um por um. Como ele é pouquinha coisa, só tem umas varetinhas, coisinha à toa. Que eu já vou fazer essa montagem hoje ainda, se eu acho, hein? Pera aí, pera aí. Rapidinho. Música 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 Tchau. É galera, agora falta só descer aqui o bloco do motor, vamos tirar o bloco daqui, beleza, porque eu quero fazer essa parada toda na mão, eu vou tentar ver se eu consigo retificar o carro inteiro, vamos ver se a gente consegue aqui melhorar quase todas as peças que foram colocadas pra gente, tomara que eu consiga, ó, eu já senti algumas coisas quebrando ali, ó. É galera, quebraram algumas peças, tá ligado, quebraram algumas peças, eu vou colocar aqui já o bloco, vou colocar o bloco aqui, cadê, F6H, não, ô meu Deus do céu, coloquei outro, coloquei um motor que não é o daqui, mano, pera aí, opa, deixa eu tirar o motor daqui, vou montar o motor, mano, o motor é um 6, um 6 caneco, um 6 caneco comum, mano. Ah, 6 caneco carburado. Aqui, é esse aqui, a gente já vai, já vou cutucar nele aqui, vou colocar aqui o bloco, ó, o bloco ficou 100%, tá vendo? Então, beleza, o bloco já tá aqui pra gente começar a montar, vamos dar uma mexida aqui na lanternagem, rapidão, eu quero ver que cor que é esse carro, mano, tem tanta coisa ali, que nem eu sei, nem eu te falo que cor que é ele, tá ligado? Olha, ele tá com uma cor meio doida, vamos já colocar ali, é um pretão, mano, ó, então a gente tem um caprice preto, galera, beleza, é oi de bola, deixa eu ver como é que tá lá dentro, tá sujo, não, tá sujo não, tá limpinho. Ó, tem alguns detalhezinhos ali que a gente vai tirar agora, vamos dar uma olhada. Aham, tem que trazer o equipamento todo pra cá, né, galera, beleza. Aí, demos um brilho, ficou bacana, hein, mano, nossa, vai ficar de bandido, hein, mano, vai ficar louco, eu não sei que roda que eu vou colocar, se eu rebaixo esse carro, se eu não rebaixo, galera, é uma dúvida cruel minha com esse carro, hein. Esse carro vai ser um seis canecão carburado, vai ser muito do bonito, deixa eu só dar uma olhada aqui, mais ou menos, a maioria das peças que eu comprei tá funcionando, tá ligado? Vamos ver aqui o virabrequim, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se o virabrequim, o virabrequim não foi consertado, a arbrequem, também não foi consertado, o braço, mano, vou ter que colocar muita coisa, nós vamos ter que montar esse motor do zero, beleza? Eu vou ver se no próximo vídeo eu já termino o motor, termino a suspensão e boto ele funcionando, beleza, num vídeo só, mas o bichão já tomou cara, vocês tão percebendo que o bicho, ó, vai ficar um carro de muito de bandido, hein, mano, vai ficar estilo vida louca, sobrenatural, tá ligado? É um caprice, né, galera, não é um Impala, mas não deixa de ser um carro muito do lindo, né? O que vocês tão achando desse caprice aí, vai compensar, mano, o rolê? Deixa nos comentários, beleza? Próximo vídeo, vou ver se eu consigo montar o motor e a suspensão já pra entregar o caprice no próximo vídeo. Metona de 3 mil likes, beleza? Conto com vocês e tamo junto, não se esqueça qual será o nosso xodó, hein, não se esqueça do xodó. Tamo junto, rapaziada, vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima, falou! Tchau, tchau!